Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia do Ateliê By Vic Chic, do projeto Costurando na Estrada. Já faço o convite bem rapidinho para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho da opção de todas e principalmente deixar nos comentários aqui embaixo de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, porque muitas de vocês não sabem, mas eu moro numa casa itinerante, uma casa que roda com rodas, isso mesmo, um motorhome. O meu é esse micro-ônibus e eu vivo aqui já há dois anos e meio, já subimos o litoral todinho de Santa Catarina e hoje nós estamos em Alagoas. Esse vídeo está sendo gravado aqui na praia de São José da Coroa Grande, faz parte da linha dos corais aqui de Maragogi, tá? Então, nesse vídeo, já deixa aí a sua cidadezinha aí onde você está assistindo, agora a gente já vai entrar em Pernambuco. Vai que eu estou passando aí pela sua cidade e você quer tomar um cafezinho comigo, é só me chamar aqui, ó, no direct ou pelo WhatsApp, aí a gente pode combinar um encontro com as amigas e tomar um cafezinho junto, quem sabe? E também, se quiser ver por onde nós já passamos, todas as cidades que nós passamos, é só seguir aqui, ó, no Costurando na Estrada, que lá você também no canal do YouTube, você vai ver em todas as cidades que nós já passamos, tá joia? Então, ó, vamos aprender hoje esse lindo brinco, olha só que coisa mais fofa do mundo, ele é feito com botão, tá? Você faz ele bem facinho, bem rapidinho, tá? E muito lindo, tá joia? Então, vamos deixar de conversa e vamos fazer essa peça linda e maravilhosa e que custa bem pouquinho. No final do vídeo, eu explico o valor que custou e o valor por quanto você pode vender de sugestão, tá joia? Um grande beijo e vamos pra aula. Então, pra gente tá fazendo esse lindo brinco, nós vamos precisar, é, você pode usar o fio amigurumi ou correspondente o tex, né? Ou o ane, que eu gosto muito do ane, porque o ane eu já uso pros brincos, uso também pros biquínis, né? Então, eu já prefiro já usar o ane, mas você pode usar também o fio que você tiver, tá bom? Então, nós vamos usar o ane, esse aqui é a cor castanho, vamos precisar de botões, vamos ver a medida desses botões. Esse botão, pra ficar nesse tamanho, tá? Esse botão aqui, ó, ele mede dois centímetros e meio, tá? Dois centímetros e meio. Esse aqui tem dois furos, mas você também pode usar o de quatro furos, tá bom? Então, durante o vídeo eu vou explicar. Eu comprei alguns aqui, nós vamos usar esse marronzinho que imita madeira, olha que graça que ele é, tipo, aqui na minha mão, ó, tá vendo? Uma gracinha, o anzol pro brinco, tesoura, agulha de tapeceiro, agulha de crochê número três e uma, um e meio, um e setenta e cinco, que é pra facilitar o início do trabalho, tá joia? Então, vamos, vamos ver quanto que fica ele prontinho aqui, tá? Então, ele prontinho aqui, ele fica com, 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 com cinco centímetros, um tamanho ótimo, não é um tamanho, um brinco muito grande, também não é um brinco pequenininho, é um tamanho ideal. Eu vendo muito brincos nessa medida, tá joia? Então, vamos chegar de conversa e vamos fazer a nossa peça, né? Vamos separar aqui o material que a gente não vai usar agora, vamos separar e vamos pegar aqui o fio. A princípio, nós vamos usar um fio, depois nós vamos usar fio duplo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com fio duplo, eu acho que dá estrutura e o, não fica molengo, nem o brinco, nem o biquíni, por isso que eu uso muito fio duplo. Vocês podem ver nos nossos vídeos, né? E o amigurumi, ele por ser um fio só, ele não dá a mesma estrutura que o ane com fio duplo, tá gente? Mas, pode ser feito, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos fazer o nosso nozinho inicial com a agulha um e meio, tá? Com a agulha um e meio, porque ela é mais fininha pra caber no buraquinho aqui do botão. Vamos pegar o botão do lado de frente pra nós e vamos introduzir num buraquinho e vamos dar uma laçadinha e vamos puxar. E vamos deixar ele aqui, ó, rente ao botão, tá? E vamos dar uma laçadinha e fechar. Vamos fazer duas correntinhas, uma, duas correntinhas. Vamos introduzir novamente no mesmo buraquinho do botão, dar a laçadinha e puxar. Cuidado pra não fechar aqui, tá? Você tem que puxar ele, opa, escapou. Puxar ele pra ele ficar aqui, ó, rente ao botão, tá? Que se não, depois que seu brinco ficar pronto, ele vai ficar assim, ó. Então, por isso que você tem que deixar ele bem rente aqui, o botão, tá? E vai fazer isso quatro vezes no buraco e quatro vezes no outro. Por um acaso, se o seu botão é de quatro buracos, então você vai fazer dois, dois, dois e dois, tá? O meu é só dois buraquinhos, então vou fazer quatro e quatro. Então, ó, mais duas correntinhas, ponho dentro do buraquinho, dou uma laçadinha e puxo. Trago aqui em cima, puxo, ó, puxo bem aqui, tá vendo? E fecho. Dou mais duas correntinhas e vou fazer isso na volta toda. Tá, jóia? Ó, dá a laça, opa, por causa do botão, ele fica um pouquinho assim, mais dificilzinho, mas nada impossível, tá, gente? Ó, dá uma puxadinha e fecha. Ó, fiz um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer as duas correntinhas e fazer os outros quatro aqui. Ó, finalizei. Então, ficou quatro pra um lado e quatro pro outro. Vou fazer as duas últimas correntinhas e vou introduzir aqui no primeiro ponto e já vou preparar aqui a outra ponta do fio. introduzir aqui e aí eu já vou segurar deixando, ó, essa pontinha pra baixo, tá vendo? E já vou pegar os dois fios juntos. Então, quando eu puxar aqui nesse pontinho aqui, eu já vou puxar os dois fios. E aqui eu já troco de agulha. Eu já vou pegar a agulha número três, porque eu vou trabalhar com dois fios e com a agulha um e meio não dá. Fica desfiando. Opa. Aqui, tá? Esses fiozinhos aqui eu já vou colocando aqui pra mim já ir trabalhando e ir fechando todo mundo junto, tá? Então, o que agora nós vamos fazer? Vamos colocar aqui do vãozinho, ó, no vãozinho, nas correntinhas, no vão, tá? Na argolinha. E vamos fazer um ponto baixo. E agora nós vamos fazer duas correntinhas. Deixa eu só. Soltei meu fio. Então, desculpa, são três correntinhas, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, o ponto puff, tá? Então, ó, nós vamos dar uma laçadinha, mostrar bem de pertinho, ó. Dá uma laçadinha, passa aqui no corpinho, ó, no corpinho das correntinhas. Não é na correntinha, é no corpinho. E puxo. Vou ficar com três laçadinhas, ó. Tiro duas. Dou mais uma laçadinha, passo aqui por trás das correntinhas e puxo. Tiro duas. Agora já tenho três argolinhas na minha agulha. Dou a laçadinha, passo atrás da correntinha e passo aqui. Ficando com três pontos puff. E quatro laçadinhas na agulha, ó. Uma, duas, três, quatro. E agora eu dou a laçadinha e tiro todos de uma vez, ficando dessa forma. Aí eu vou no próximo espaço, naquelas duas correntinhas de base no espaço. Ó, já tô prendendo esse aqui pra dar o acabamento, pra ficar mais fácil. E faço um ponto baixo. baixo. Fiz aqui o ponto baixo. E agora vamos fazer três correntinhas novamente. Vamos dar a laçada e pegar aqui, ó, no corpinho, ó, passar por trás da correntinha e da laçadinha e puxar. E vamos tirar duas. Vamos fazer novamente. Peraí que meu fio deu nó. Prontinho, desfiz o nó. Agora vamos dar outra laçadinha, passar aqui atrás das correntinhas, puxar e tirar duas laçadinhas. Ficamos com três. Mais um ponto. Dá a laçadinha, passa aqui atrás das correntinhas, puxa, tira de novo dois. Vamos ficar com quatro laçadinhas na agulha. Ficando com quatro laçadinhas na agulha. Damos a laçadinha, tiramos todas juntos. E vamos para o próximo espaço. E vamos fazer isso na volta toda, tá? Eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Então, já fiz a penúltima pétala. Vou aqui no último buraquinho. Vou fazer a última pétala agora. Faço ponto baixo. Três correntinhas e os três pontos meio alto aqui, formando tipo um pontinho. puf. Essa pétala fica bem fofinha. Fica uma gracinha. Opa, escapou todo mundo! E o último ponto. Vamos tirar todo mundo. E aí nós vamos aqui, ó, na base desse ponto baixo aqui. Tá vendo esse ponto baixo? Nós vamos dar uma puxadinha aqui na argola. Vamos introduzir, ó, de trás pra frente. Aqui nesse primeiro pontinho baixo. Vamos pegar a argolinha e puxar ela lá. Tá? E vamos arrematar. Tá joia? Ficando dessa forma aqui. Opa! Só puxar aqui pra ajustar. Já ajustei o pontinho. Você segura com a agulha, ó. Que aí com isso, o ponto, o fio vai vir aqui pra trás. Né? Então, aí você tem um acabamento melhor. Podemos já cortar o fio. E o fio já tá aqui atrás, ó. Só ir ajustando que ele vem. Olha que linda que ficou essa flor. Pra adiantar, eu já fiz a outra. Certo? Então, agora nós já podemos cortar esse fiozinho aqui. E vamos colocar o nosso anzol. Como eu sempre falo, aqui é a parte do acabamento. Você pode fazer tanto como só colocando anzol. Pode colocar uma bolinha. Tá? Pode colocar uma bolinha aqui e depois o anzol. Pode usar o pino de brinco também, né? Eu uso o anzol porque eu faço o anzolzinho com arame de inox. Né? Ele é aqueles que não enferrujam. Porque como eu tô na praia, então acaba enferrujando, né? Então, por isso que eu faço com esse aqui. Então, ó. Passo aqui dentro. E costuro ele aqui atrás. Nem aparece. Como a gente já deixa um fio maiorzinho pra gente poder costurar. Então, ele já fica aqui bem certinho. É só ir costurando. Passo umas duas vezes. E depois vem com o fio aqui pra trás. Como eu sempre falo, nos brincos não dá muito nó atrás. Porque, uma, o brinco ele não vai ficar desmanchando. Outra, não é uma peça que vai ficar lavando muito. Então, é só você andar com fio que não precisa ficar fazendo nó. Anda com fio aqui atrás, ó. Que aí não tem problema. Tá? Anda um pouquinho, ó. Que não tem problema nenhum. Tá vendo? Então, e não aparece do outro lado. Porque você tá fazendo com o mesmo fio, né? Então, ó. Só andar um pouquinho. Eu dei uma voltinha aqui com o fio. E agora não tem. Pra escapar, tem que sair de tudo isso aqui, né? Então, não tem problema. Não vai escapar. Gente, eu já fiz muito brinco assim. E nunca tive problema nem reclamação. Então, podem fazer que dá super certo. Olha aqui, ó. Vou finalizar esse outro e já volto. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Vamos lá pros valores? Então, é o seguinte. Esse brinquinho, ele é muito simples e muito rápido de fazer, tá? Então, se fosse só o brinquinho, poderia ser vendido naquela base dos 10 reais. Como tem os botões, eu comprei os botões, eu paguei um real cada botão. Então, no mínimo, 12 reais esse brinquinho devido ter os botões. Tá, jóia? Mas se quiser fazer um pelo outro 10 reais, também tá valendo. Porque de fio aqui não tem nenhum real, tá? Mais o ganchinho. Então, aí eu vou ter aí, ó, 2 reais, uns 3,50 de custo, né? Então, uns 3,50 de custo pra vender a 10 reais. Eu acho que o lucro tá legal. Mas, se você quiser, pode vender a 15 reais tranquilamente esse brinquinho aqui também. Tá? Então, eu espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Gostado, deixa o joinha. Compartilha comigo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui. Não esquece de deixar aqui nos comentários de qual cidade você tá vendo os nossos vídeos. Nós estamos hoje em São José da Coroa Grande. É uma praia linda aqui de Alagoas. É depois de Maragogi. Faz parte aqui do complexo das praias dos corais aqui de Alagoas. Tá, jóia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.